Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan E pessoal, tô aqui de volta trazendo pra vocês mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo aqui de hoje, vou estar comentando sobre uma coisa bem legal aqui Que todos os jogadores podem receber, beleza? Então deixa eu matar aquele carinha que tá ali, o cara tá me incomodando Quase que eu acerto o headshot nele, galera Bom pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte Como vocês viram no título, vou explicar pra vocês como faz pra ganhar um ticket de diamante, beleza? Ou um voucher de diamante, grátis, beleza? Mas lembrando que é só um e é durante esse tempo do evento Nossa, o cara vai ter em mim É durante o evento que tá rolando, beleza? Então é o seguinte Do dia 26 até o dia 7 de abril Vai ter várias recompensas que a gente vai poder ganhar Basta a gente tentar entrar o máximo possível por dia, beleza? Então se você entrar um dia no Free Fire Você vai receber um voucher de diamante, cara É a primeira recompensa que tem Então estão praticamente dando, cara Tá muito fácil, sinceramente Nossa, cara Matou, matou Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Boa, matei ele Cada uma só foi um tiro, velho O cara deve estar com 5 de vida Se eu brincar até 1 Mas enfim, continuando A primeira recompensa, cara Já é o voucher de diamante, velho Então basta você logar aí no seu Free Fire E você vai estar conseguindo ganhar O seu ticket de diamante Pra você usar Enfim, pra você usar aí no Sorte Royale Vou aproveitar pra ganhar uma roupa permanente aí, né? Já que tem várias E como eu tava falando É aquela dia que você entra Mais recompensas você vai ganhando Então ainda aí são as recompensas que você pode ganhar A última é que se você entrar por 10 dias Essa daí já não tem como eu ganhar mais Porque eu só vou entrar hoje Que é dia 29 Então no máximo eu conseguiria juntar 7, 8 dias Até o dia 7 de abril Enfim, não tem como mais, galera Porém, tá aí O Antônia, que é o Gangster Tem como eu ganhar ele nesse evento aí Nossa, tem um cara ali, galera Nossa, o outro me acertou Cara, esse dragão fica fazendo esse barulho aqui, velho Esse dragão é estranho que só caramba Mas enfim, pessoal O vídeo de hoje foi esse Será mais pra explicar pra vocês Que a gente pode estar ganhando É aí, beleza Esse Vault de Diamante De forma gratuita Cara, é muito bom, velho Porque com isso a gente pode trocar Por Inter Permanente Pode fazer muita coisa, cara Com Vault Então curte demais Esse evento aí Da Garena E galera Nada mais justo do que usar Esse Ticket agora, beleza Vamos lá usar aqui com vocês Cara, faz tempo que eu não uso O Salt Royale Então vamos torcer, né Para que eu consiga Alguma coisa bacana aqui, velho Vamos lá Vou fechar esse daqui Então tá aí A roupa principal Cara, imagina eu ganhar Essa roupa aí agora Meu, ia ser muita sorte Sei que isso é difícil Mas vamos torcer, né Vamos lá Eu só abri esse daqui logo De ouro Não tenho essa roupa aqui ainda Quer dizer que eu posso ganhar É, mas é difícil, né Beleza Vamos lá Diamante Royale Deixa eu só conferir aqui O que tem Nossa, posso ganhar também Um Cubo Mático, galera Não sabia disso Posso ganhar emotes Óculos Cara, tem muita coisa bacana aqui, velho Vamos lá Vamos lá E vou usar agora, galera Tomara que vi um item Permanente bacana aí, velho Qualquer coisa permanente Tá valendo É, né Eu queria algo permanente Mas logo isso, cara Então tá aí Estilo europeu Deixa eu olhar aqui rapidinho Como é que é esse item Fica aqui na parte dos óculos Cara, é bem engraçado isso daqui Eu acho que eu vou usar Não sei não Tem como usar com pacote, será? Tem sim, galera Acho que eu vou usar sim É Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber As nossas atualizações Aí também nos siga Em nossas redes sociais Os links Estão na descrição do vídeo Falou!